Comando-geral Penetelho e a laulação no licencia Fulano Fevereiro Tinané, nomeia Superintendente e Assistente Basílio de Jesus, atu lidera a Unidade Polícia Marítima, ou de troca saudoso comandante UPM, Superintendente Cefelino Saldanha. Tambaneia terça-né, comandante UPM Basílio de Jesus, ala encontro Badala Ulukon e a Membro Sira e a Quartel UPM, ou de rona preocupação, ou se nem membro Sira. Comandante UPM Basílio de Jesus, atetem, que é o Comando-geral Tulabanyane, o serviço de comandante UPM, atu belé a tuta serviço de comandante Linho Saldanha, a laulação do Rantané. Atu, na hora de ir ao Diretor das Finanças, Begiria Orden, comandante UPM, atu hal nomeia São Fom, bahau, meia UPM, da Marítima, ou de substitui, ou de troca, e tenha saudoso comandante Linho Saldanha, Superintendente Cefelino de Polícia, Atu, na hora de ir ao Comandante UPM, atu no Ordem, Raul Ratan, pronto, executa a Ordem. Depois de Ordem de Nomeação, depois, dia seguinte, Raul retém tomada da posse e comando geral, antes, Conselho Superior da Panteli, retém tomada da posse e comando geral, depois, semana de, bahau, começa, ativa serviço, iha Undare Marítima, e, a aula formatura, iha, camp formatura marítima, né, haudiam bahan de membro, sida. Serviço Undare Marítima, hanesan serviço, fone, da bahau. Maiway, serviço polícia, lau serviço, fone, bahau. Haudiam bahan de membro, sida. Serviço polícia, lau serviço, fone, bahau. Quase há o serviço da ONU, estamos há 20 anos e saí de Pentele, 20 anos, 2001, agora 2020, estamos há 20 anos de idade para servir e ter estado de serviço de polícia no São Timor-Leste. Legenda Adriana Zanotto